Então, são essas coisas que tem que acabar. A gente tem que entender, o adversário está do outro lado. Não é dentro do clube, não é dentro do próprio Vasco. Nós temos que entender isso, o Vasco precisa entender. Quem trabalha na política do clube tem que entender isso. Nós somos do mesmo time, do mesmo lado. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira, a gente já abre o Bom Dia Gigante, nada mais, nada menos do que ele. Não foi eu que falei, não foi o Flávio Dias, não foi o JP Escofano. Foi nada mais, nada menos do que apenas o cara que foi o capitão do time da Libertadores de 98. O Mister para ele, eu falo Mister, Mauro Geraldo Galvão, falando exatamente isso. Ninguém tem um lado A ou lado B. O lado é apenas o lado do Vasco. E esse tem que ser o entendimento de todos. Mas enfim, isso é paz na virada. A gente tem que falar sobre o time que joga domingo contra o Fluminense 8h30 da noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o time que precisa dessa vitória, essa vitória vai ser fundamental para o Vasco deixar a zona de rebaixamento. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre a equipe. Mas como eu trouxe ontem a informação aqui no Se Bom Dia Gigante, o card está passando aqui em cima, o Vasco deve mesmo abandonar essa formação com 3 zagueiros. Há uma forte tendência para que isso aconteça. E eu trago de novo aqui nesse Bom Dia Gigante, o capitão Mauro Geraldo Galvão para falar um pouquinho. E aí Mauro Galvão, você gosta desse esquema com 3 zagueiros? Fala para a gente. Bom dia. Bom dia, Emerson. Bom, em relação ao esquema de jogo 3 zagueiros que o Vasco vem usando, eu acho que é um esquema de jogo que, para ser usado, ele precisa ser muito treinado. Tem que ter também a atenção dos jogadores que exercem essas funções e requer, eu acho que, uma movimentação muito inteligente de toda a equipe. E nem sempre você consegue isso, principalmente se você não tiver tempo para treinar e jogadores que tenham característica para desenvolver essas funções. Então, eu acho que é um esquema de jogo que pode trazer um pouco de dificuldades para os jogadores de defesa, principalmente. Então, eu acho que o Vasco jogando com 4-4-2 ou 4-3-3, com certeza vai ter condições de aproveitar melhor o seu grupo de jogadores que já estão acostumados a jogar dessa forma. Já sobre a equipe, com essa possibilidade de mudança no esquema, o técnico Ricardo Sapinto começou ontem os treinamentos visando o jogo de domingo contra o Fluminense. E para essa partida, ele vai contar com retornos importantes, como o zagueiro Jadson recuperado de Covid, o Andrei que estava suspenso na última partida, além do Henrique que já não sente mais a sinusite aguda e, claro, o Germancano que está liberado e garantido para o clássico de domingo. E por conta de todos esses retornos, o técnico Ricardo Sapinto deve escalar o time com a seguinte formação, Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Castan, Henrique ou Neto Borges. No meio campo, Andrei, Léo Gil, Carlinhos ou Juninho e também o Benítez. E no ataque, Tales Magno e Germancano. Essa deve ser a formação do Vasco, mas tudo vai depender dos treinamentos durante a semana e a definição deve acontecer apenas na sexta-feira. A gente vai ficar de olho. E daqui a pouquinho, a gente vai trazer detalhes de como foi os bastidores desse treinamento, várias conversas ontem no CT do Almirante e também falar um pouquinho sobre salários atrasados. Você vai ficar de olho aqui no final desse Bom Dia Gigante. E a situação do volante Felipe Bastos? Segundo o site GE.com, ele não foi treinar com os outros jogadores nessa terça-feira no CT do Almirante. Sequer foi ao local para fazer esse tipo de trabalho. Ainda de acordo com o site, a situação do jogador ainda está muito indefinida. Vai acontecer uma nova conversa para definir a situação de como vai ficar Felipe Bastos no Vasco. Por enquanto, sem uma definição, dificilmente Felipe Bastos volta a treinar no CT do Almirante. Mas a gente vai tentar conversar com o próprio jogador ou com pessoas ligadas a ele para saber mais detalhes. E aí você vai ficar ligado e sabendo tudo nas nossas redes sociais, arroba a vascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Ou então mais tarde no nosso Avenios com Flávio Dias. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xbet? Não? Vá aqui embaixo. No primeiro comentário tem um link da 1xbet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional vascaínos. Se você, por exemplo, depositar 30 reais, você vai começar jogando com 60 reais. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas se aposta no Campeonato Brasileiro, você, afinal, está por aqui, está conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xbet, parceiro do canal. Atenção, vascaínos! E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A CBF divulgou a arbitragem para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco Fluminense, em São Januário, vai ter o comando desse cara aí, Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. E no VAR vai ter Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. E a diretoria do Vasco deve estender, por mais três meses, o contrato do meio atacante Guilherme Costa, de 27 anos, revelado pelo Vasco. Ele tem uma lesão e deve passar, inclusive, por uma cirurgia. E para fechar esse quadro, o time sub-20 do Vasco faz os últimos ajustes antes da viagem para Belo Horizonte, onde vai enfrentar amanhã o Atlético Mineiro, às 7 horas da noite, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O time do técnico Sistão vem de vitória pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O time venceu, no fim de semana, o América Mineiro por 3 a 2. E ontem o Vasco fez um evento para lançar oficialmente a parceria com a empresa Mercado Bitcoin. Inclusive, o canal Atenção Vascaínos retransmitiu essa live. O card está passando aqui em cima. Todos os detalhes você pode conferir nesse vídeo, que está muito bacana. Foi uma live especial que contou com vários ídolos do Vasco, mas o ponto alto do evento foi a conversa entre os dois maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro e os dois que vestiram muito a camisa do Vasco, Roberto Dinamite e Romário. Inclusive, os dois jogaram juntos no Vasco entre 86, 87 e 88. Inclusive, o próprio Roberto Dinamite fala um pouquinho dessa parceria que os dois tiveram no Vasco e o baixinho também complementa. Confere só. Acho que 85, 86, 87. Acho que depois... Eu não joguei muito 88. Acho que o Romário também saiu, ou saiu antes, né? Desse período. Mas jogamos, acho que 86, 87, principalmente. Foi um ano... Que lembrança você tem dessa época, Roberto? É, um ano que eu já estava com uma certa idade e ele, garoto ainda, né? Garoto, um jovem com muita explosão, com muita velocidade. E eu lembro que tem uma passagem da gente jogando, né? Dos grandes clássicos. E não lembro quem era o técnico que pedia para que o Romário voltasse acompanhando o lateral. E essa não era uma característica dele. Então, era um jogador que tinha que voltar até o meio campo. E eu lembro que isso aconteceu dentro do jogo. A gente fez uma manobra ali. Luiz Carlos caía um pouco mais para a esquerda. Eu saí um pouco mais. E ele não tinha essa obrigação de voltar. Por quê? Porque quando eu pegava a bola, metia para ele a explosão dele, a velocidade dele, de duas ele fazia um gol. Então, ele tinha que ser explorado naquilo que ele tinha de melhor, que era a velocidade e a explosão. E ele contribuiu em muitos gols para o Vasco. Que declaração linda, Romário. Muito bom estar aqui e presenciar isso. Na verdade, assim, o Vasco da minha época, de 86, 87, 88, era um Vasco que jogava muito para frente. A gente tinha o Roberto, que era o cara que fazia gol, o cara que tinha mais nome na equipe, na época. E eu estava começando. E a gente sempre, os treinadores que passaram ao longo desse período aí, sempre montavam os esquemas para que essa bola chegasse. Sempre o ataque, porque a probabilidade de a gente fazer gols, ela era muito grande. Então, a gente teve a oportunidade aí de fazer muitos gols. Tinha o Luiz Carlos, tinha o Giovani, que realmente era um jogador que nos municiava bem, Mauricinho pela lateral direita ali também. Era um cara que eu tive a oportunidade de fazer muitos gols com o espaço dele. Paulo Roberto pela lateral direita, o Lira, o Mazinho pela lateral esquerda. O próprio Tito, que chegou depois também ali pelo Vitor. O Vasco tinha uma gama de jogador, tinha uma técnica muito alta. Era um time forte, era um time que realmente era muito respeitado pelos adversários. e a gente, nosso papel, principalmente o meu e o do Roberto, era de finalizar e fazer o gol. E eu acredito que a gente fez isso dentro do nosso papel, melhor possível. Quer dar um presente para a sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square, 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, Relojoeiro no local, Troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, Joias Ouro 18 quilates, Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade, já já, com loja virtual para atender você também. E agora para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, eu convoco ele, Flávio Dias, vai trazer detalhes bombásticos sobre bastidores do último treinamento do Vasco, olha, são notícias importantíssimas, fique de olho, ele também vai trazer notícias sobre a situação dos salários atrasados, fique de olho, com tudo o que o Flávio Dias vai contar agora para você. Bom dia Flávio, Conta para a gente. Bom dia, Emerson Rocha, um grande abraço para você, para os amigos ligados no canal Atenção Vascaínos, nesse Bom Dia Gigante. Eu estou aqui para trazer duas informações importantes, apuradas ontem à noite, depois da live que participamos, na Vasco TV, com o pessoal do Mercado Bitcoin, e também da live que fizemos, o Avenios, com a presença de Mauro Geraldo Galvão. Uma em relação à questão do grupo. Aconteceu ontem, eu tive essa informação no final da noite, uma reunião muito importante entre o técnico Ricardo Sapinto, o seu auxiliar, o Rui Mota, e os jogadores. Ninguém mais da comissão técnica, ninguém mais, diretoria, absolutamente ninguém participou. E o papo foi muito bom, pelo que eu pude apurar. Realmente, lavação de roupa suja, quem queria falar, falou, o Ricardo Sapinto deu abertura para todo mundo, falaram sobre esquema, falaram sobre postura, quem não gosta de alguém, falou, quem também não gosta do outro, acabou retrucando. Parece que a coisa saiu muito mais leve, viu, Emerson, e amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínes. Parece que valeu, vale esse tipo de papo nessa hora. Alguém precisa falar, o Mauro Galvão falou isso ontem na live. Diz que os jogadores precisam chegar para o treinador e dizer, olha, não está dando certo. E parece realmente que o Ricardo Sapinto abriu, porque a relação não estava legal, não está legal, muitos jogadores do elenco não gostando e muitos não tendo condição de chegar ao treinador e dizer, olha, não está dando para esse esquema dar certo. E o papo foi bom, parece que o negócio realmente pode andar. A gente vai sentir no treino de hoje, apesar de que a gente não tem acesso, mas informações, sempre pessoas próximas, de que a coisa pode ficar mais leve e o time pode realmente ter uma semana boa de trabalho visando o clássico contra o Fluminense. E a outra situação envolvendo o grana. Eu dei a informação ontem no Avenir, acho que eu conversei com o Anderson Santos, que é o diretor executivo financeiro do Vasco, e tentei contato também com o Carlos Leão, o VP de Finanças. O Leão não me respondeu, mas o Anderson Santos disse que ia ver com o presidente uma posição oficial para dar. Mas a gente correu atrás e a gente foi apurar o que realmente está se devendo de salários. Vamos lá. Funcionários CLT, aqueles da carteira. O outubro, que venceu em novembro, no dia 20. Dia 20, é bom lembrar, é sempre a regra do Vasco. Geralmente vence no dia 5, mas no dia 20, na regra do Vasco, venceu o outubro. Vai vencer o novembro, no dia 20 de dezembro. Seria um segundo mês. E aí, aquela informação que foi dada, até no vídeo do Cabo Daciolo, de um terceiro mês, seria a questão do 13º salário, que já deveria ter sido pago uma primeira parcela do 13º, e no final do mês, a segunda parcela do 13º salário. Os jogadores estão na mesma posição. Outubro, que venceu em novembro, está aberto. Novembro, que vai vencer em dezembro. Primeira parcela do 13º, que não foi paga ainda. E a segunda parcela do 13º, que vai vencer. Se juntar tudo isso em dezembro, realmente vai se chegar a três meses. Aqueles que são pessoa jurídica, tira aí o 13º. Falta o outubro, que venceu em novembro, e o novembro, que vai vencer em dezembro. E a informação que a gente tem é que vai ser feito, sim, um pagamento. O outubro, que venceu em novembro, mais uma parcela daquele acordo de 12 meses para os jogadores, e uma primeira parcela do 13º. É o que deve ser acertado, pelo menos aí até o final do ano, para que os jogadores e funcionários possam ter um pouquinho mais de tranquilidade. Se vai pagar o novembro, que vai vencer em 20 de dezembro, ainda não temos essa informação. Mas o outubro, que venceu em 20 de novembro, a parcela, mais uma parcela dos atrasados, do acordo com os atletas. Aí só os atletas estão nesse acordo. E a primeira parcela do 13º deve ser paga aos funcionários e também a todos que estão na CLT, menos as pessoas jurídicas. É isso, Emerson. Informações apuradas ontem à noite em relação à reunião importante, que parece que lavou muita roupa suja, e a questão dos salários. A gente promete logo mais no Avenir trazer mais informações. Grande abraço, um bom dia a todos. Toca daí, meu parceiro. Valeu, Flávio Dias. Obrigado pelas informações. Informações bombásticas, hein? E você que gostou desse vídeo, dá o like. O like é muito importante. O like faz o YouTube mandar esse vídeo para outros vascaínos. Inclusive, eu peço para você, compartilhe esse vídeo. É só clicar aqui, copie o link, manda nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. É muito importante para a gente que você compartilhe sempre esses vídeos do canal Atenção Vascaínos, porque aqui a gente trabalha para você, Vascaínos. Trazendo informações de qualidade, com respeito e com todo o carinho de sempre. A gente traz informações de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O trabalho aqui é 24 horas para você que está aí ligado. E por isso que eu peço até para você ver o vídeo até o final. A gente tem patrocinadores especiais, pessoas que apostam no nosso trabalho, que contribuem muito para a gente poder fazer um trabalho de qualidade e de excelência para você ligado aí do outro lado. E você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. E se você quiser, pode se tornar membro do canal. Já viu? Você pode participar, inclusive, do nosso grupo de Telegram e quem sabe participar de uma live com a gente aqui no canal Atenção Vascaínos. É muita qualidade e muito benefício para você se transformar em membro do canal. Está aqui o botãozinho aqui embaixo, você clica aqui e seja membro do canal. Eu conto com a sua colaboração. Grande abraço, ótima quarta-feira para vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente também dá muita informação por lá. E eu conto com a sua audiência mais tarde, 10h30 da noite com o Flávio Dias, aqui no canal Atenção Vascaínos, trazendo informações no nosso Ave News. Grande abraço, galera. Ótima quarta-feira. Tamo junto. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri